As stablecoins são criptomoedas que buscam a estabilidade de valor, ou seja, elas não são voláteis. Para conseguir isso, as stablecoins são atreladas a algum outro ativo tradicional que não tem um preço tão nervoso. Assim como o caso do pagamento com dólar, com real, com barris de petróleo, com ouro. Então, eu vou dar um exemplo bem prático a vocês já já. Então, é basicamente você fazer aí uma stablecoin e parear a uma moeda, a um ativo que já é tradicional. Por exemplo, vamos aí criar uma moeda, vamos criar aqui um exemplo real digital. E ele vai ser pareado ao real, ou seja, um real digital vai valer um real. Se eu quiser fazer aqui uma moeda dasho coins, que eu quero que seja pareado ao dólar. Então, uma dasho coin vai valer o preço de um dólar. Olha só isso aí, que bacana. Então, olha só agora o exemplo que eu vou estar mostrando aí a vocês. Bem prático. Então, eu resolvi criar aí esse stablecoin, que vai ser chamado aí de dasho coin. Ela vai ser pareada ao real. Ou seja, um dasho coin vai equivaler a um real. E eu decidi que eu vou emitir um milhão de dasho coins. Para isso dar certo, eu vou ter que ter um milhão de reais no meu caixa. Para conseguir equiparar a um milhão de dasho coins. Isso significa o velho e famoso lastro. Hoje, existem algumas stablecoins bem famosas. Como o Tether, que é o SDT. O Pax, o SDC. E várias outras variadas com moedas tradicionais. Bom, mas afinal de contas, qual é que é a vantagem de uma stablecoin? Para quem faz trade, ficar dentro da volatilidade grande das criptomoedas, se torna aí uma queda brusca. Por exemplo, você pode imediatamente passar, transferir os seus ativos por uma stablecoin. Que fica ali uma moeda estável. A mesma coisa, se você tem nos negócios e você transaciona com o mundo inteiro, você pode fazer isso utilizando uma stablecoin. Então, basicamente, você está ali com uma boa quantidade de litecoin. Um exemplo aqui. E o litecoin está começando a cair. Você já está entrando em desespero. Que ela vai cair bastante. E aí, você não sabe o que fazer. Quando ela começar a cair, você vê que vai cair mais ainda. Você pode pegar suas litecoins e converter, fazer o trade para uma stablecoin. Uma USDT. Então, aquele valor que você tem em litecoin vai estar em USDT, que é mesmo que está em dólar. Vai estar equiparado em dólar. Com o mundo inteiro, você pode fazer isso utilizando uma stablecoin. Porque você não vai ter aquela volatilidade das cripto. Como o Bitcoin, por exemplo. Observando todo esse movimento das stablecoins. As facilidades de transacionar com o mundo inteiro. Porque a gente sabe como é difícil fazer isso via bancos tradicionais. Até, inclusive, com o Transferize. Então, observando esse movimento, essas vantagens das stablecoins. Os bancos centrais estão de olho nisso. Estão criando, desenvolvendo seus próprios stablecoins. Inclusive, o Banco Central do Brasil já está de olho também para estar criando a sua própria stablecoin. Então, galera. Bora para o próximo vídeo. E falamos, galera. Valeu!